A prosperidade andam juntos, o talento é necessário, está chovendo, é a glória de glória, oh glória, oh mistério, glória, está chovendo, está chovendo água, graças a Deus, então a prosperidade e a sorte andam juntas, o talento também, mas se não tiver sorte, a pessoa pode ter o talento que tiver, mas não sobe, eu conheço pessoas que tem duas, três universidades e não tem o que comer, e conheço pessoas que não sabem ler e são donos de fazendas, prédios, então a sorte é quem dá o tom das coisas, a sorte existe, a bíblia chega a dizer que Deus é o arrimo da nossa sorte, então ele existe, e existem coisas que dão sorte e coisas que não dão, e entre os judeus cabalísticos, existem até aqueles que acreditam que a sorte é um anjo, chamado anjo da sorte, e que ele pode ser preso, e a pessoa com anjo preso não consegue nada, veja aí, Joilson de Assis, anjo preso, Joilson de Assis, temos que ter talento, trabalho e sorte, porque se a gente tiver talento, trabalho e não tiver a sorte, nós não consegue nada na vida, não dá o tom, é como você fazer uma sopa maravilhosa e não colocar o sal, o sal das coisas é a sorte, e ela existe, pastor Joi isso, e o que é a sorte? a sorte é uma coisa, bem coisada, como é Chiquinho? o sal das coisas é a sorte a sorte é como se fosse um anjo, eu acredito também nisso, e esse anjo tem um livro na mão, e ele só faz o que o livro manda, só que esse livro, ele é escrito em vários idiomas, ele tem várias, né, ele tem várias leis, por isso que a gente não deve confiar totalmente na sorte, porque as vezes a gente não tem imagem, o livro não dá a razão, e as vezes, as vezes, o livro dá a plena razão, as vezes você está com a sorte tão grande, que a gente, que alguém joga uma pedra em você, e a pedra bate num pedaço de pau e cai na cabeça dela, e as vezes a sorte não pode fazer nada, o cara passa, leva uma topada e cai, por isso não se deve confiar na sorte, não é que ela é mentirosa, é porque ela obedece a várias regras, e essas várias regras são, espiritualidade, hereditariedade, bagagem espiritual, herança hereditária, então, nesse emaranhado de coisas, você pode estar numa forma legalizada, e pode estar numa forma não legalizada, quem mantém a sorte de Israel é Deus, ou seja, quem mantém a sorte de Israel é um pacto, é um pacto que ela fez com Deus, sem esse pacto, Israel na ação, não teria nenhuma chance, contra tantos inimigos poderosos que ela tem, mas com o pacto, ela vai e vence, uma mulher bonita sem sorte, ela não consegue ninguém, uma mulher feia, ou que se dizem feia com sorte, ela consegue, é feliz, ainda brinca, ainda sapateia, é, então assim, temos que apelar pela sorte, mas não podemos confiar inteiramente nela, porque ela segue várias regras que nós desconhecemos, por exemplo, por amor de um, Deus abençoa o outro, alguém pode ter um, um principado nos ombros, e não saber como Cristo tinha um principado, ele já nasceu príncipe, alguém pode ser até ruim, e ter uma heretariedade boa, porque o que eu vi essa semana, no aplicativo de celular, foi incrível, o cara foi assaltar, um, um Uber, e o cara passou o Uber, passou por cima dele, a gente vê o Uber passando por cima dele, e ele se levanta, com as calças caindo, ainda sai atirando atrás do Uber, vai ter sorte na China, rapaz, quer dizer, esse cara deve estar protegido por alguma coisa, ou Satanás, ou Deus, alguma coisa protege esse cara, e se fosse um pai de família, era um ano, dois anos em casa, se sobrevivesse, mas era um carro pequeno, tipo assim, um coça, passou por cima do cara, e a única coisa que fez, foi torar as calças do cara, e o cara saiu mostrando o cofinho, e ainda dando tiro no outro, então, nós não sabemos, os aconchaves, da sorte, as vezes a sorte da pessoa, se esconde na mulher, as vezes a sorte da pessoa, se esconde no filho, as vezes a sorte da pessoa, se esconde na própria pessoa, você entendeu, bichinho, sai da chuva, sim ou não, esse gato, rapaz, esse gato, é tão sábio, sai da chuva, sim ou não, ô chiquinho, chiquinho, tira esse gato da chuva, chiquinho, ô chiquinho, tá chovendo, chiquinho, 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 a sorte é tudo, e ela existe, então, vamos começar a campanha, para boa sorte, e prosperidade, então, essa parte aqui, é a parte introdutória, né, a parte da introdução, e essa parte da introdução, é aquela parte da introdução, é, então, entenda as coisas, menino, a sorte é necessária, agora, nós não sabemos lidar com ela, mas podemos provocar, exemplo, é, o gato está escondido, pastor Joilson, Maria Lameirão, está, ele está com medo da chuva, é, então, nós não podemos confiar, totalmente na sorte, porque ela segue diversas regras, 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 então, nesse momento, a sorte pode estar ligada, a uma pessoa, pode estar ligada, a um pacto, pode estar ligada, ao marido, pode estar ligada, a mulher, pode estar ligada, a você mesmo, entendeu, esse gato, está ligado, é esperto, é esperto, é esperto, por exemplo, a sorte de um amigo meu, que é aquele presidente da SAB, aqui da região, eu acredito, que a sorte dele, que ele sempre foi uma pessoa de sorte, né, mas a sorte dele, turbinou, olha, para você ver, como uma coisa, sobre sorte, é assim, difícil da gente compreender, que uma pessoa, pode turbinar, a sorte dela, é, eu acredito, que esse amigo aqui da SAB, é, ele casou, né, a segunda vez, eu acredito, que a segunda mulher dele, trouxe muita sorte para ele, inclusive uma filha, então, ele teve uma filha, muito linda, maravilhosa, no momento, que essa menina nasceu, porque ele tinha feito, ele tinha feito, é, ele tinha cortado o negócio dele lá, cortou o negócio dele, foi, como é o nome, é, vasectomia, é, vasectomia tem a ver com gato, né, vasectomia, e, a mulher dele, que, que mora aqui na Paraíba, a mulher dele, é, é, chegou, o nome dele é Genaro, aí, a mulher dele fez Genaro, ó, Genarinho, oi, mulher, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou macho até o talo, eita, homem macho da mulher, é, ah, Genarinho, eu queria, ter uma filhinha tua, eu já tenho filha, mas eu queria ter uma tua, com a tua cara, que tu é tão bonito, dos olhos azuis, e é, é, tem os olhos azuis, é o galeguinho dos olhos azuis, galeguinho dos olhos azuis, ó, pastor, para falar besteira, não falo nada, é inteligência, galeguinho dos olhos azuis, galeguinho dos olhos azuis, ô, Genaro, ô, mulher, tu, eu sei que tu é macho, tu é embrochável, é, tu não tem nada pela metade, tudo é dentro, eita, mulher, e aí, eu queria ter uma filhinha tua, ó, eu tô com a minha pimba, eu tô com, eu tô com a minha pipa, cortada, a minha pipa tá sem linha, ô, Genaro, eu queria que tu emendasse essa, essa, essa pipa, pra eu, eu ter uma filhinha linda, que nem tudo, só é azul, eu vou pensar no caso, que eu não obedeço a ninguém, só minha mulher, eu obedeço, só minha mulher, ele falou, foi, falou desse jeito, eu não obedeço a ninguém, porque eu sou macho, virgem, ele é do setrão, é? É, é não, não é do setrão, não, então, ó, ô, o Genarinho, eu queria tanto ter uma filhinha tua, é, tá bom, aí ele foi pro médico, né, aí chegou lá no médico, e disse, olha, eu quero que você costure aí, bota um tubo PVC, tigre, a manco, a manco, emenda esse negócio aí, passa cola, politubes, e emenda essa coisa aí, até agora, aí pegou um serrote, um martelo, aí cola, politubes, é, canos a manco, tigre, emendou, foi, emendou, aí ele teve uma filhinha, foi, aí a mulher dele chegou pra ele, só, Genaro, eu tô buchuda, eu tô com buch pra frente, e é, tá vendo, eu sou, eu sou bonimira, é, meu amigo, comigo, o porte de arma é na hora, eu gosto é de, pei, 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 olhou pra ele, e foi, diz Maria, foi, aí ela teve uma menina, mas desde que essa menina nasceu, a sorte dele turbinou, ele já tinha sorte, tá, a sorte dele turbinou, aí de repente, ele inventou de ser presidente da SAB, aqui da Paraíba, aí escandadou, puxando uma cachorra, eu acho que os caras olharam, quem é o doido que vai votar nesse doido, quem é o doido que vai votar nesse doido, aí apareceu milhões de doidos, foi, e tome dedo nele, foi, os grandões ficaram admirados, ó, Ave Maria, nem com treco treco, deu pra reter esse homem, não, nem com facada, nem com murro, nada, nem aqueles negocinhos assim, não, não, nada, nada, lascou, é, é, aí olharam pra ele, pá, 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 ele é bom de mira, a mulher aí, meu orgulho é Gennaro, Gennaro é meu orgulho, Gennaro, o caba macho da molesta, ele é masculino, é, masculino, eu sou masculino e masculino, ele canta assim, a música dele é assim, não é masculino e feminino não, ele, eu sou masculino e masculino, se Deus é macho, eu também sou, eita, é a música de Gennaro, é, não é assim masculino e feminino não, masculino e masculino, sou imbrochável, eita, queira ou não, mudou a sorte do cara, né, a sorte boa, né, graças a Deus, graças a Deus, né, é, então, a sorte, é, o que atrai a sorte, exato, é, a sorte atrai, não importa assim, se alguém gosta de você, se alguém não gosta, a sorte vai, de litibum, Deus pode nos dar boa sorte, a sorte não pertence a crentes, não pertence a católicos, não pertence a judeus, e a sorte pertence a quem? A quem tem direito, o anjo da sorte, te dará a sorte, se ele encontrar no livrinho dele, alguma coisa ele vai dar para você, então, como a gente alterar a sorte? aí, onde é que está? Essa semana, vai ser como sorte e prosperidade, já a prosperidade, não é só dinheiro não, tá, o anjo da sorte fica só com o tablet dele, é, ele tem direito, ah, mas a mãe dele aqui, ah, mas o pai dele, ah, aí, a minha amiga, ele lascou, oxe, vem aí, sorte, só aqui, aí, então, como trabalhamos com li, 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 como nós trabalhamos com li, 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 nós trabalhamos com libertação, então, se nós trabalhamos com libertação, temos que ser especialistas em tentar mudar a sorte das pessoas, li, te, te, irará, ao, ao, mente, tudo vai dar sorte, tudo vai dar sorte, né, a prosperidade, as pessoas falam muito em prosperidade, e alguns só pensam que prosperidade é dinheiro, dinheiro, não, prosperidade é, é prosperidade, prosperidade é tudo, prosperidade é você ser feliz, prosperidade é você entrar e sair, prosperidade é você plantar e colher, prosperidade é você ter amor, vida, prosperidade é você produzir aquilo que tem que produzir, sim, através de votos e atitudes, podemos mudar a sorte de uma pessoa, para sempre, para sempre, e é isso que iremos ver nesta campanha, que vai começar segunda-feira, tá, a partir das três horas da tarde, você está convidado, com, 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 vi, 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 da, 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 convidada, convidado, para, participar da campanha da sorte, essa primeira parte agora, é só introdução, tá, que nós podemos mudar a sorte, e eu vou entrar muito na vida de Jacó, Jacó foi um cara, que mudou a sorte dele, Jacó não tinha, não tinha direito a nada, Jacó não tinha direito a nada, lembre-se, lembre-se que Jacó não lutou com demônios, Jacó não lutou com demônios, Jacó lutou com quem? quem é que está aí, me escutando, me ovando, que pode falar alguma coisa, quem é que está ovando aí, Jacó lutou com quem? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, e não quis soltar, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, e não quis soltar, o anjo perguntou, que queres que eu te faça, o anjo perguntou, que queres que eu te faça, Jacó lhe respondeu, dá minha benção para depois subir, 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 Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, e não quis soltar, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, e não quis soltar, o anjo perguntou, que queres que eu te faça, o anjo perguntou, Que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu Dá minha bênção para depois subir 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 Amém, homem, oremos É o rapaz do segura, erguei as mãos, é? Oremos Então, olha, preste atenção Jacó não lutou com demônios Às vezes você vai ter que deixar de lutar com demônios E começar a lutar com anjos Não parecem as contradições? Não parecem as contradições? Jacó não lutou com demônios Jacó não lutou com macumbas Jacó não lutou com feiticeiros Jacó segurou o anjo Segurou o anjo E não quis soltar Vai, Chiquinho Jacó segurou o anjo Segurou o anjo E não quis soltar O anjo perguntou Que queres que eu te faça O anjo perguntou Que queres que eu te faça Jacó lhe respondeu Dá tua bênção para depois subir Dá minha 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 bênção para depois subir Eita, que dupla gostosa É a dupla de dois De Chiquinho E Jair São de Alçã São, são, são É o eco É o eco Primeiro Jacó não lutou com demônios Ele lutou com anjo Segundo Deus O problema de Jacó Não era com demônios Era com o territorial E por isso ele lutou com Miguel Teu Seuro Quem mudou o nome de Jacó Não foi Deus Foi não Não foi Deus Quem mudou o nome de Jacó Foi o anjo Quem mudou o nome de Jacó Foi o anjo Para quê? Para mudar A sorte de Jacó Para mudar A sorte de Jacó Jacó Ele virou a chave As sete chaves da sorte As sete chaves do destino Pelos poderes Das sete chaves do destino Eu tenho o anjo Eu tenho o anjo O anjo É o próprio Deus Não O anjo não é o próprio Deus Quem mudou o nome de Jacó Não foi Deus Foi o anjo Está na Bíblia Deus mudou o nome de Jacó Não Não, não Menino Não Estude história Maria Lameirão Deixe de coisa Estude a história Quem mudou o nome de Jacó Para Jacózinho Que era Jacó Ficou Jacózinho Foi o anjo O anjo foi quem mudou Você pode mudar a sua sorte Aí você mudou a sua sorte Meu irmão Você rebola 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 Tudo E ficou Rebolando Rebola Rebola E exige Rebola Rebola E exige Exige Mas como a sorte está mudada Ele pode rebolar Como a sorte está mudada Ele pode rebolar Então ele exige Ele exige Ele exige Ele exige Ele exige A mulher não consegue ninguém Nem um cachorro Olha para ela A mulher não consegue ninguém Só um cachorro olha pra ela Então a sorte mudou E ela arrumou um maridão Então a sorte mudou E ela arrumou um maridão Agora ela rebola, rebola Exige as coisas e rebola e rebola Agora ela rebola e rebola E agora exige as coisas e ainda rebola Exige até demais E o besta faz a vontade Exige até demais E o besta faz a vontade A sorte mudou E ela rebola, rebola, rebola O cara não conseguia nada Andava, era pra trás O cara não conseguia nada Andava, era pra trás A sorte mudou E arrumou uma gata linda A sorte mudou Então conseguiu uma gata linda Agora rebola e exige, exige Rebola e ainda bota moral Agora rebola e exige, exige E rebola e rebota moral O cara não tinha nem um pau Nem um pau pra dar na cachorra O cara não tinha nem um pau Nem um pau pra dar na cachorra A sorte mudou E agora ele compra no cartão de crédito A sorte mudou E agora anda de carro zero E agora ele rebola e rebola e rebola e rebola e rebola Agora ele rebola e rebola Ele rebola e rebola e rebola A pessoa não arrumava nada Vivia na comunidade A pessoa não arrumava nada Vivia na comunidade Até os gatos não gostavam dela E ninguém olhava pra ela A sorte mudava pra ela Agora quando mudou Ela rebola e rebola e rebola Pois conseguiu um senador Agora rebola e rebola Pois conseguiu um senador Em salsicha Eu casei com um senador Agora rebola e rebola Pois conseguiu um senador Gostou da murga? Gostou? Gostou da murga? Foi o que vendei agora Entendeu? Entendeu? O cara sem sorte não consegue nada não O cara sem sorte trabalha que nem um jumento e vive como tal como jumento Trabalha como jumento e vive tal como jumento Agora com sorte ele faz e rebola Agora com sorte ele planta e colhe Então ele rebola e rebola Exige até as coisas E diz que não gosta Não é desse jeito Faz direito, rapaz Porque agora eu rebolo e rebolo Porque tem sorte Com sorte dá pra rebolhar, tá? Sem sorte não dá pra rebolhar não E é, Jiguinho? Você só rebola se tiver sorte Se não tiver, lascou Não vai rebolhar não É Pois é Não ligo se gosto ou não Vivo bem da mesma forma Então Eita, profundidade das coisas coisadas É verdade Como conseguir esse rebolado? Primeiro a pessoa tem que ter a sorte, né? É Conseguiu a sorte Aí você rebola, rebola, rebola E rebola, rebola, rebola Então Você rebola e rebola, rebola E rebola, rebola Rebola, rebola Com sorte a gente rebola Agora sem sorte, meu amigo É o cara agradando E o cara dando chute na cara da pessoa A sorte é tudo, tá? A sorte é o sal na sopa Que Deus nos dê boa sorte em tudo Deus nos dê boa sorte em tudo O anjo, o anjo não é culpado, tá? O anjo ele vai executar aquilo que o livrinho manda Se o livrinho dá acesso Então ele dá Se o livrinho não dá acesso, ele não dá Então vamos ver agora Na parte 2, 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 Como mudar a sorte O que é que pode mudar a sorte de uma mulher E o que é que pode mudar a sorte do homem Para dar um início introdutório No âmago A introduzir no âmago Eu quero saber o que é o âmago Até hoje eu não sei o que é o âmago Eu sei que o âmago tem fundo É no fundo do âmago Eu quero perguntar para vocês ao vivo O que é que vocês acham que dá sorte A gente não vai falar sobre a outra coisa Porque a outra coisa é outra coisa coisada Tá? Então o que é que você acha que dá sorte E o que é que você acha que não dá Então vamos lá Eu vou dar a oportunidade para vocês agora Falem agora Agora O que faço Como faço para mudar a sorte Eu nunca tive sorte no relacionamento Decide, ora, espera Espera em Deus Ela está falando aqui Porque ela está sempre esperando em Deus Estou aqui em frente ao exército Neste momento Olhando os soldados Hum Que legal Está marchando, não é? Está marchando os soldados, é? É Então O que é que você acha que está Que pode mudar a sua sorte? Vamos lá Vamos dar uma introdução aqui Bora Fazer uma Um ping pong Bora, 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 bora Fala, mulher Fala, homem Fala, mulher Fala, homem Fala, mulher Fala, homem Oração Fala, garoto Hoje eu vou falar garoto Eu conheço Fala garoto Tem sorte Tem Oração, jejum e leitura da Bíblia Também A Bíblia Ela nos encaminha para a sorte Ela nos dá boa sorte Boa tarde, pastor Boa tarde Pedi a Deus Sim, pedi a Deus Orar e confiar em Deus Certo? A sorte vem da fé E do investimento Para chegar até onde você quer Olha Gerlene Nunes Cândido Voto na área mais sofrida Também Rafaela Santana Obrigado Pelo comentário Uma das coisas que mais muda a sorte da pessoa É o voto Um voto bem feito Você está brincando com gente que faz voto Tem gente que pega Tem gente que vem da Alemanha aqui fazer voto comigo É Inglaterra Estados Unidos Porque as pessoas sabem Que algo tem que mudar na vida delas E às vezes a religião Ela nos dá o caminho Ela mostra muitas coisas boas Mas tem algumas coisas que são muito especifica Especifica Entendeu, menino? Votos e pactos Campanha para jejum Também Mas o pacto está em primeiro lugar Na minha opinião Faz 30 anos que trabalhamos com pessoas E é exatamente isso É tentando mudar a sorte delas É tentando manipular as leis A favor dela Aí é onde entra Mascote Sacerdote E tem esses aspectos aí que eu falei Eu acho que ninguém pegou Que a sorte ela pode se esconder dentro de você E ela pode se esconder dentro de uma pessoa que acompanha você Pode se esconder dentro do seu marido Pode se esconder dentro de um filho Entendeu? Por isso que se fala Galinha dos ovos de ouro Entendeu? Como a sorte Faz parte de um anjo Chamado anjo da sorte Ou o anjo de guarda Seria a mesma pessoa Podemos dar a ele Ao anjo da guarda Atributos para ele agir Entendeu? Quando Deus diz Que será o arrimo da sorte de Israel E que ele vai Estar à frente de Israel Ele está dizendo Eu serei a tua sorte Eu serei a tua sorte E a Bíblia diz que a sorte de Israel Não é Porque ela é a melhor nação E a maior entre os povos Ao contrário A Bíblia diz Ao contrário Diz assim Vós sois a menor Mas a vossa sorte É o pacto que eu fiz A aliança que eu fiz Com vossos pais Então O problema de muita gente Não está nos demônios O problema de Jacózinho Não era os demôniozinhos O problema de Jacózinho Era o que, pastor? O problema de Jacó Era Legal Legalidade Jacó Ele não brigou com demônios Jacó brigou com anjo Parece uma contradição Anjo brigando E além disso Ele não foi cortado pelo anjo O anjo deixou Jacó Dedé Fifi Si Si En 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 da bacia com a perna. Eu depois tenho que ver direitinho. Mas se eu chegasse e desse um corte com você com a faca, o que você diria? Que eu era bruto, ignorante, eu era um safado. Mas o anjo fez isso. Por que o anjo fez isso? É isso que iremos ver agora, como mudar a sua sorte. Temos o interesse direto que a sua sorte mude. E mude para melhor. Que você seja sortuda. Sortuda em tudo. E sortudo também. Que você venha viver, venha brincar, venha sorrir, venha ser feliz com Deus. Porque é essa parte que Deus nos deu sobre essa terra. Então, a sorte pode se esconder no seu filho, pode se esconder num neto, pode se esconder na mulher. A sorte pode se esconder em muitos maridos, a sorte é da mulher. Muitas mulheres, a sorte é do marido. Muitos filhos, a sorte vem da mãe. E muitas mães, a sorte vem dos filhos. Entendeu, gente? Por isso que a gente não pode confiar inteiramente na sorte, mas também não pode deixá-la de lado. E podemos manononó, manononó, manobrar diretamente a sorte. A sorte pode ser manobrada. Pastor, eu quero ter sorte para ganhar na loteria. Então, ore a Deus e jogue. Ore a Deus e jogue. Amuleto protetor da sorte, pastor? Sim. Morgana também me lembrou uma coisa boa. Por isso que eu gosto quando vocês comentam. Amuletos também altera a sorte. Para o mal e para o bem. Os antigos usavam amuletos. Sim, sim. Sim, senhor. Sim, sim. Sim, senhor. Sim, sim. Sim, senhor. Tem amuletos do mal, a capa de Acã. Tem amuletos do bem, a capa de Elias. Tudo era capa. Amuletos do mal, lasca a pessoa. Tem amuletos do bem, levanta a pessoa. Amuletos do mal, pode ser até um pedaço de pano. No caso, a capa de Acã, lascou Israel, morreu 10 mil pessoas por causa da capa de Acã. E a capa de Elias? Milhares foram salvos e abençoados por causa de um pedaço de pano. Então, amuletos existe sim. Joilson de Assis. Coloca aí, amuletos, Joilson de Assis. A, mumu, lelê, totós. Amuletos. Amuleto. Amulheque. Não, amuletos. Então, a sua sorte é extremamente variável. Até um namoro pode mudar a sua sorte. Entendeu? Uma mulher pode mudar a sua sorte. Um homem pode mudar a sua sorte. Eu conheço mulheres que eram chamadas de caixa da doença. Depois que ela conseguiu um véi, casou, ela virou madame, rica, e sem nenhuma doença. Acabou. Porque a mãe dela vivia jogando praga nela dia e noite. Aí ela vivia doente mesmo. Mas veio um véi, um senador, e ajeitou ela e ela passou-se madame rica e saudável. A carta de Juscelê, eu não achei. É um dos grandes mistérios. Ela já mandou três pra mim e não chegou uma. E se chegou, eu não vi. Não chegou. Juscelê mandou três cartas. Mas não chegou uma. Eu me comunico com ela por trás do zap. não chegou nenhuma carta na minha mão de Juscelê, de nem Cleide, nem Cleidinha. Não chegou. Eu estou aperreado com isso. Aí o velho lança, aí o velho lança pastor. Sim, não é só velho, é qualquer pessoa. Tem gente que puxa pra baixo e tem gente que puxa pra cima. Eu já vi pessoas ter sorte por causa de filhos. Não depende do filho, depende do anjo do filho. Entendeu? Por causa de esposo, né? Então, a sorte, ela é muito maleável porque ela é muito aberta. Ela pode, ela pode, de repente, ser sem e de repente, descer pra zero. Entendeu? Então, a sorte existe. É como se fosse uma bagagem espiritual. Mas ela pode ser atrapalhada e turbinada. Por exemplo, o cavaleado já tem sorte. Aí ele, ele faz algo que dá mais sorte ainda. Aí também pode ser o contrário. O cara não tem sorte. Aí faz algo que não dá mais, nem sorte ainda, aí se lasca todinho. As pessoas não gostam de estudar sobre a sorte porque é muito maleável. É um oceano. Pode estar calmo, se tiver calmo demais é ruim, se tiver bravo demais é ruim. Então, é uma coisa assim, quase imprevisível. Agora, ela se soma. A sorte se soma. Se você não tem sorte e se junta com a pessoa que não tem, aí piora mais ainda. Mas, às vezes, acontece o contrário. Já houve casal que tinha problema com demônios, ele tinha problema com demônios e ela também. Se juntaram e os dois venceram os demônios. Por isso que, você está entendendo, é uma manobra constante. Foi o que Jacó fez, era uma manobra constante. Você tem que analisar porque cada caso é um caso. Por exemplo, às vezes, você pode estar matando a galinha dos ovos de ouro. Às vezes, a mulher tem um marido bruto, ignorante, mas ele tem sorte. Ele tem uma sorte nele que veio da baixa da égua. Aí, ela expulsa esse marido ignorante e arruma um bem legal. Mas, só que esse legal, coitado, ele não tem sorte nem para ele mesmo. Então, ela bloqueia a vida todinha dela. Às vezes, a sorte é da pessoa. Como, por exemplo, tem cabra que tem luz própria. Roberto Carlos, não é? São tantas emoções. É o pinguim, é? É. São tantas emoções, bicho. Mas, tem cantor que só gravou um CD e faz sucesso a vida inteira com esse CD. mas, quando a gente vai estudar a vida desse cantor, ele tinha uma coroa. Era. Uma coroa era, tinha. Aí, essa coroa dava amor para ele e dava dinheiro e dava sorte. Então, ele tinha sorte da coroa. Entendeu? É. Aí, ele gravou o CD. Aí, quando ele gravou esse CD, ele fez sucesso no mundo inteiro. Aí, também, ele deixou a coroa de lado, mas, as outras que ela arrumou, até hoje, não deu muita sorte a ele, não. Porque ele só fez sucesso com um CD só. São vários cantores assim. Porque a sorte do momento era dele e da coroa. Entendeu? Então, você viu aí como é a coisa? Não é religião que dá sorte, porque tem pessoas que estão na religião e estão passando fome e outras que não estão na religião e não estão. Então, é um conjunto de coisas. A sorte poderia ser comparada com a sopa de muitos ingredientes. Eu luto muito para conseguir as coisas. Silvia Salles. Está certinha, Silvia. Mas, tem gente que não luta nem tanto e consegue. Então, a gente tem que ativar, turbinar a sorte. O objetivo é mostrar o que turbina a sua sorte. Talvez você não consiga uma sorte para ganhar na loteria, mas consiga uma sorte para ser feliz. Entendeu? E tem gente que já jogou na loteria, deu os números e não foi ver. Outros esqueceram de jogar, deu, mas ele não jogou. Então, olha, a sorte é quem dá o treco-treco. Né? A sorte é que dá o treco-treco. E tem a chave da sorte, a chave do destino. Então, iremos falar muito essa semana sobre sorte. Eu abençoo tua sorte, em nome de Jesus. Amém. temos que ter o cuidado de não assassinar a nossa sorte. O cara diz, ou mulher bruta e ignorante, ou mulher chata da molesta. Eu vou deixar essa mulher e vou arrumar uma mulher bem boiazinha. Possa ser que sim, possa ser que não, mas, às vezes, a sorte está nela, mesmo ela sendo chata e ignorante. Aí arruma boiazinha, aí a pobrezinha da boiazinha não tem a mesma sorte. E, às vezes, acontece ao contrário. Por isso que não tem padrão. A sorte tem um padrãozinho, mas ele é muito maleável. É uma lei quebrando outra. Porque já houve mulher e homem que ficaram bloqueados na vida, mas conseguiram seu segundo amor na vida e deram sorte. Então, o diabo quer essa sorte para ele. Se a pessoa não tem luz própria, a pessoa tem que buscar onde tem. Acender uma vela e buscar onde tem. A gente tem que sobreviver neste mundo. E uma das formas de sobreviver é tendo sorte. Bem, se você está vivo até hoje, com tanto moído e lasqueira que o mundo tem, é porque, queira ou não, você tem alguma sorte na vida. Porque muitos não chegaram nem na sua idade. Então, agora, a sorte é radical. A sorte é radical. Ela não brinca, não. Ela é radical. E ela é maleável. Ela é mulher, a sorte é feminina. A sorte é lua. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Nenhuma coisa, por exemplo, já houve casos de pessoas deixaram um curso e ir para outra e deu sorte. Já houve casos que eram ao contrário. As pessoas deixaram um curso, foram para outra e se lascaram. Agora, como manobrar isso aí? Mas está na Bíblia. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, eu quero saber. Se está na Bíblia, eu acredito, se não está, não acredito. Está na Bíblia, quero saber. É, 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 é. É. É, menino. Então, tem mais alguma pergunta sobre a sorte? lute para mudar a sua sorte, tá? A sua sorte pode ficar melhor, o seu anjo pode ficar melhor. Tem o filme Riacho das Quengas. O filme Riacho das Quengas, a Verônica, que ela nunca quis ser quenga, é um filmaço, você vai ver aqui no nosso canal, se eu colocar Riacho das Quengas, Jorge de Assis, é um videonovela e ela virou quenga. Então, ela tinha, ela não queria ser quenga. Então, ela lutou com todas as forças do mundo, ela tentou todas as manobras e não conseguiu. E aí, um dia, ela arrumou um bêbado cachaceiro para sair do cabaré, que ela morava no cabaré, né, Verônica, é uma história, eu choro muito quando assisto, tá? É uma viagem astral. E ela lutou muito para sair, mudar a sorte. Então, um dia, ela arrumou um bêbado cachaceiro safado, que vivia batendo nela de dia e de noite, e ela tentou ser dona de casa, né? Mas ela chegou à conclusão que era melhor morar no cabaré do que com um cachaceiro velho safado que batia nela de noite, né? Então, ela teve um sonho. Ela teve um sonho, nesse sonho eu tinha cão, e ela olhou de lado e tinha umas mulheres escabeladas, as mulheres, ah, ah, queridinha, ah, e ela olhou, ela estava plantando um jardim, aí, essas queridinhas, que eram as mulheres escabeladas, começaram a arrancar o jardim dela. Aí, ela, pare, pare, vocês não têm direito de arrancar meu jardim, pare, quem são vocês, quem são vocês? Aí, as mulheres escabeladas disseram, você não sabe, queridinha, ah, 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 nós somos maldições e saímos da boca da sua mãe, somos infertilidades da sua vida e nós arrancamos tudo o que plantais, ah, ah, é, aí, elas saiam daqui, misérias, saiam daqui, demônias, saiam! Aí, ela, saiu correndo, né, vendo aquelas mulheres arrancando o jardim tão bonito que ela tinha, o jardim é a vida dela, ó, lá na frente, ela encontra uma gaiola com um velho de 70 anos, dentro da gaiola, com uma roupa verde, aí, ela chegou, parou, na gaiola, a gaiola com as grades grossas, cadeados grandes, correntes pretas, ela olhou e disse, ó, querido velho, ó, querido senhor, quem colocou o senhor aqui? Aí, o velho, que é André Karen, né, um grande abraço para André Karen, ó, minha filha, eu sou o destino, eu sou o destino, e fui colocado por aquelas miseráveis que arrancaram o seu jardim, aí, ela disse, ó, querido destino, por que você foi tão ruim para mim? Eu nunca quis ser quenga, nunca quis morar no cabaré, por que você foi tão ruim para mim? Aí, o destino disse, minha filha, Deus não dá destino ruim para ninguém, são elas, aí, chega ela, ah, 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 são elas que atrapalham o fluxo, elas são as maldições, e foram elas que me prenderam aqui, e eu não posso fazer nada por você, aí, me ajude, querido destino, me ajude, aí, o destino, solte-me, solte-me dessa gaiola, e eu darei o que você quiser, me arrepentou, aí, malditas, aí, as malditas, ah, 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 solte-me o destino, malditas, e elas, ah, queridinha, nós saímos da boca da sua mãe, somos infertilidades da sua vida, ah, 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 se você quiser, soltar o seu destino, vai ter que nos enfrentar, nós somos as maldições da boca da sua mãe, aí, ela pulou em cima dela, solte-me a chave do meu destino, e ela, não, não, que é minha filha, você vai ter que tomar, e ela ficou brigando com as maldições, dando porrada nas maldições, e as maldições dando porrada nela, esses livros, Bahia dos Holandeses, e Riacho das Quengas, tem muito mistério, as pessoas querem aprender mistério, não querem se esforçar, se esforcem, assistam, Riacho das Quengas, não é evangélico, Riacho das Quengas, e nem é evangélico, Bahia dos Holandeses, é um filme, mas são viagens rastrais, nessas viagens rastrais, tem códigos, será que você teria um tempo, para compreender alguma coisa, que acontece na sua vida? Então, o destino de Verônica, Verônica, me sinto tão só, quando, não está junto a mim, e tem a música de Verônica mesmo, que a André Cara fez, a André Cara fez a música, André Cara, ele é extremamente, Verônica, Verônica, Joio de Assis, a Verônica, ele fez uma música, eu chorei muito, com essa música que ele fez, André Cara, ele é, olha aqui o cara, ele tem uma espiritualidade muito elevada, ele é Tânia, ele é Tânia, ele é a voz masculina, e ela é a voz feminina, André aqui, está vendo? aqui eu posso passar, que é do meu canal, é, posso, André Cara, olha, olha André, ela queria mudar a sorte dela, mas, tinha os fluxos, olha aqui, olha a música aqui, que é do meu canal, e uma mulher, uma mulher, menina, uma menina, mulher, beleza que domina, a multidão, Verônica, que é a mais linda dos amores, Verônica, sonhos em canto, desamores, o teu olhar, o desabrochar de muitas flores, um encanto de menina, e uma mulher, Verônica, é a mais linda dos amores, Verônica, sonhos em canto, os desamores, o teu olhar, o desabrochar de muitas flores, um encanto de menina, e uma mulher, todos os encantos, de menina, olha, essa, é, olha, escuta essa música, essa música é de Verônica, Verônica, o que foi que houve? Espera aí, apetei um botão, pronto, Verônica, Oxi, beijo Maria, querida espada, esse beijo menino. É a mais linda dos amores, Verônica, sonhos em canto, os desamores, o teu olhar, é o desabrochar de muitas flores, um encanto de menina, em uma mulher, todos os encantos, todos os encantos, Verônica, é a mais linda dos amores, Verônica, todos os encantos, os desamores, o teu olhar, o desabrochar de muitas flores, um encanto de menina, e uma mulher, todos os encantos, de menina, trazendo de sonhos, ilusões, um jeito doce, doce e pego, que fascina, é ela, que encanta, todos os corações, uma menina, menina, uma menina, mulher, beleza que domina, A multidões, Verônica Que é a mais linda dos amores Verônica Sonhos, encantos, desamores O teu olhar Muitas flores O encanto de menina Em uma mulher Verônica É a mais linda dos amores Verônica Sonhos, encantos, desamores O teu olhar Muitas flores O encanto de menina Em uma mulher É menina Uma menina Mulher Beleza que fascina A multidões A multidões Verônica É a mais linda dos amores Verônica 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 Encantos, encantos, desamores Grande sonhos Ilusões Um 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 Ela fala, senhor, hoje é pisando no freio. Ela fala, senhor, grande abraço para a Tânia, esse casal. O filme, ele é como se fosse uma novela. Tanto o Baía dos Holandeses, só que o Baía dos Holandeses é grande. Ele revela muitos mistérios. Alguém diz, pastor, como é uma viagem astral? Assista o Baía dos Holandeses, com I, e assista o Verônica. O Verônica tem três horas de duração. E aí conta a história. Viacho das Quengas. Viacho das Quengas. Uma obra literária do autor Joilson de Assis da Silva. Autor de várias obras. Esta obra é uma obra verídica e uma homenagem a várias pessoas aqui citadas. Os nomes aqui citados são finitícios. André Cari, fazendo todas as vozes masculinas. E Tânia Alves, fazendo todas as vozes femininas. É, aí aqui ele vai se apresentando, né? Tem ele aqui falando com a mulher. O que eu podia fazer? Primeiramente para agradecer o pastor Joilson de Assis, esse escritor magnífico, né? Que fez essa obra. Deixa eu colocar aqui. Essa Tânia, maravilhosa Tânia. É um cheiro muito grande, Tânia. E nesse homem maravilhoso, o André Cari, né? Esse filme já foi assistido por 13 mil pessoas, né? Sem nenhuma... Não houve nenhuma turbinação no YouTube. É como se fosse uma radionovela. Vamos botar aqui para você, ó. Criar uma desculpa convincente para os meus pais. Eles não podiam desconfiar de nada. Nem sonhar. Ela vai contando os exemplos dela, né? Ela foi jogada. Teve partes aqui muito fortes, quando ela tinha filhos, né? Então, aqui ela tem códigos aqui nesse filme, né? É o Riacho das Quengas. Quando você... Aqui o forró de Campinha Grande, né? Quisesse ser propriedade de um homem por algum tempo. E as chamadas direitos desejassem ser um pouco de tempo quengas. É, eu estou olhando aquelas mulheres lá. Aquelas quengas que não param de olhar para nós. É, quem sabe elas estão querendo ser nós, né? E nós queremos ser elas. Deus me livre, eu não. Essa Tânia é demais, hein? Era um grupo de quengas olhando para um grupo de mulher direita. Aí uma disse, as quengas não param de olhar para nós. Quem sabe elas não querem ser direita que nem nós. E a outra disse, nós olhando para ela, quem sabe a gente não quer ser um pouco de quenga. Tem humor, né? Olha, é fantástico esse... É totalmente grátis. Mulheres com homens por não pagarem a morte. É, aí ela... ...sendo inútil para a sociedade dos vivos. Depois de chorar muito e gastar toda reserva de lágrimas, decidi em um ato desesperado ir até a casa de Dona Maria da Silva, minha mãe, que há tanto tempo não havia, mesmo morando na mesma cidade e em bairros vizinhos. Fui até ela com uma sementinha de esperança meia bucha, mas ainda insistente em permanecer no meu peito. É, aí ela sofre demais, tá? E o outro é Bahia dos Holandeses. Babá, I-I-A-A. Bahia. Bahia. Aguarde, vem o outro filme aí. Bahia. São todos livros. São 19 livros. Bahia dos Holandeses, Jói Estudia Seis. O outro livro tem muitos mistérios. Eu vou dizer para você, tá? Você que gosta de mistério. Olha o mistério. Olha o mistério. Sorte, anjo, essas coisas. Ó, são oito horas de filme. Nessas oito horas, você pode arrumar a sua casa e ficar assistindo, tá? Ou assista um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Ó, é... É... Esse aqui é uma viagem astral. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É... Por quê? Por quê? Aqui. O selo, no cebro-barro branco, eu caminhava. Na minha caminhada, eu encontrava o Mercier, que me acompanhou pelo caminho como se fôssemos para a igreja da Guia. É como se fosse uma telenovela, tá? Esse rapaz aí, o Van Soares de Guarrupa, era eu. Tá? Assim, nos sonhos de outras vidas, eu já fui um holandês, já fui padre. Foi padrinho, foi. Cantou aquela música, erguei as mãos e dai gole a Deus. E aí revela mistérios do inconsciente, mistérios do relacionamento, memórias vivas. Bem, você deveria dar uma olhadinha, porque a sabedoria tem que ser garimpada. É uma lei que tem entre nós, tem que ser garimpada, tem que ser encontrada. Se você achar alguma sabedoria, escreva depois aí e diga, né? Qual foi o tipo de sabedoria que você encontrou, o tipo de conhecimento, né? Então, a sorte existe, tá? Ela pode ser mudada, alterada, fortalecida, anulada e roubada. A sorte pode ser roubada? Pode. A sorte pode ser roubada, sim. Eu acho que, se você olhar, eu quero que vocês achem aí quem é Chiquinho. Chiquinho aparece no filme Bahia dos Holandeses. Quem assistiu o filme Bahia dos Holandeses? Quem é Chiquinho aí? Quem encontrou Chiquinho? Chiquinho se esconde. Mas é até o legal Chiquinho, é. Chiquinho tá no Bahia dos Holandeses e no filme Riacho das Quengas, quem roubou a sorte de Verônica foi a amiga dela. É, a amiga roubou a sorte de Verônica, lascou Verônica. Então, você tem que estudar sobre a sorte, que ela pode ser roubada. Destinos podem ser alterados. Quem assistiu a Bahia dos Holandeses ao vivo? Quem assistiu e sabe quem é Chiquinho ali? Vamos lá. Quem é que vai acertar? Quem é o grande Chiquinho? O Van Soares de Goa Roupa era eu. Então, a sorte pode ser alterada. Deus não deu mal sorte para ninguém. Deus só dá boa sorte. Mas por que, pastor? Eu ando tanto para trás. Eu quero andar para frente e ando para trás. Aí, porque alguma coisa está afetando a sua sorte. Né? Entendeu? Aí, o que é que faz o... O que é que o pastor, o espiritualista, o que é que eu faço? O meu trabalho é tentar mostrar algo para alterar a sua sorte. Aí, depois que a sorte é alterada, você rebola. Mas rebola ou é rebolado mesmo. Porque você está com sorte. Né? Girlene Nunes Cândido Cândido acertou. Ela não lembrou do nome. Mas ela acertou. É o Frei. E Michelle Silva acertou também. Frei Domingues. Frei Domingues! Oh, Frei Domingues! Oi, meu filho! Vamos tomar um cafezinho, meu filho? Oi, está vendo? Esse pessoal está ligado. Parabéns para as duas. Então, ligado, meu amigo. Ligado, ligadermo. Hã? Não é que você não tenha sorte. É que, às vezes, ela está presa. Ela não consegue estabelecer. A sorte gera um poder de atração. É. A sorte gera um poder de atração. Mas sempre tem ladrão de sorte. A mulher, ela morava em um lugar e ninguém dava valor a ela. Porque ela era pretinha e baixinha. E lá o pessoal tinha preconceito. Porque um dos povos que tem mais preconceito com o outro é pobre. Pobre tem preconceito com pobre. O gordo tem preconceito com outro gordo. O magro tem preconceito com outro magro. O branco tem preconceito com outro branco. E o preto também, às vezes, tem. Você está se enganando com esse negócio de preconceito. Às vezes, o próprio povo que é tem preconceito. E a família dela, todo mundo desprezava ela. Mas ela pediu boa sorte a Deus. Aí, um dia, ela estava no sol se bronzeando. Ó, se bronzeando para quê? E aparece um alemão, né? E o alemão gosta dela. O alemão, ó, eu adoro o café com leite. E é? É. Casou e levou para a Alemanha. Isso é sorte, gente. Isso é que é sorte. Nem se fosse programado, combinado, seria tão perfeito. A outra pediu muita boa sorte a Deus. Já era casada, tinha filhos. Mas os homens só queriam usar, 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 usar. Fazer teste de drive, teste de drive. Ah, sim, meu amigo. Os pneus acabam rasguindo o pneu. Aí, de repente, ela pediu muita boa sorte a Deus. Um dia, ela estava num antigo Orkut. Aí, aparece um italiano. O italiano gosta dela. Aí, ela fala para as amigas dela encalhadas. As amigas disse, é besteira. O italiano está só zoando com o trigo. O italiano veio, marcou o casamento e voltou para ajeitar a casa para casar. As amigas dela tiveram tanta inveja. Tanta inveja. Que ela perdeu um rins em 30 dias. Sem ter nenhum problema renal. Em 30 dias, ela perdeu um rins e inchou. E ela casou. Ela teve a tristeza de não casar com o vestido que o italiano comprou. O italiano comprou tudo novo. Não alugou, não. Comprou. Comprou o sapato daquele branquinho. Comprou o vestido daquele de rico. Só que ela inchou por causa dos rins. E ela não conseguiu nem vestir o vestido e nem calçar o sapato. As amigas encalhadas tiveram tanta inveja, tanta inveja, que ela se arrepiava até que ela perdeu um rins. Em 30 dias. Aí começaram a dizer para ela que ela não ia ter filho do italiano, que ela tinha perdido um rins. Ela disse, grande é Deus. Grande é Deus. Ela é mulher forte. Ela fez orações, fez voto, tomou maca peruana, M-A-C-A. Maca peruana engravidou do italiano. Olha. Sorte, ou seja, pode ser roubada, pode ser alterada. E as demônias, as demônias e os demônios de carne, identifica só para a pessoa longe. Ela vai, como é que essa mulher arruma um italiano e eu não arrumo? Como é que esse homem casa com essa neguinha nova e eu não caso? Tudo inveja do satanás. Então, essa semana iremos falar sobre sorte. E eu tentarei responder, se eu souber, todas as dúvidas que você fala. Podemos fazer acordo com anjos, com Deus, com sacerdotes. Podemos fazer votos, pactos. Tudo está na Bíblia. Ninguém vai fazer nada fora da Bíblia. Pastor, mas eu não conheço isso. Sim, você não conhece por coisa nova. Não quer dizer que está já errado. Mas os tradicionais não falam isso. Cada tradicional que se vire. Eu não estou nem ligando para tradicional. Estou ligando em mudar a sua vida. Você quer mudar a sua vida? Você tem que ir para cima, meu irmão. Você ficar dentro de casa chupando o dedo, aí você, com um pouco de sorte, um pouco de competência, você chega longe. Chega longe. Aí depois vem uma irmã. Deixa esse alemão, porque o alemão é muito tal, tal. Aí começa a botar defeito no alemão. Sabe por quê? Porque a irmã de fulano é casada com o gigolô. Aí o gigolô só faz comer, só faz comer. E o alemão não, o alemão banca. Aí lá vem a ladrona de sorte. Deixa esse alemão. Deixa esse alemão, besta. Esse é outro caso que eu estou falando. Aí a besta, lá eu vim falar com o pastor Joíl. Pastor, acho que eu vou deixar o alemão. Eu disse, deixe, para você perder sua sorte. Não, porque minha irmã disse que ele é rico, não liga para ninguém. Gente, cada um tem sua riqueza. O cara vai ajudar todo mundo, vai ficar na miséria. Está entendendo? E tem gente que merece ser ajudado, tem gente que não merece ser ajudado. Tem gente que se você ajudar, você está lascado. Está lascado. Por isso que tem gente que diz, está vendo morrer, deixa morrer. Porque o cara vai acudir e se lasca. Então, como mudar a sorte, como fazer com que a sorte mude, né? É isso que iremos conversar. Conversar, tá? Porque ninguém quer dar uma de sabida aqui. Sabida é Deus. Eu quero mudar a minha vida. E você mudar a sua vida também. O Ministério de Joiço de Assis é libertação. É para ajudar. Se for para atrapalhar, não. É ajudar. Nem que seja um milimetrozinho, tem que ajudar. Você, às vezes, tem competência. Às vezes, não tem. Tudo bem. Se não tem, adquire. Mas se você tiver competência, você vai batendo nas paredes como se fosse de aço. E não faz nada, aí o seu anjo está preso. Quais são as características do anjo preso, pastor? A pessoa planta, mas não colhe. A pessoa vai, mas não chega. A pessoa parece dar um passo para frente, dois para trás. Rapaz, as coisas não acontecem na vida da pessoa. E com o anjo solto. Rapaz, o cara cagando ganha dinheiro. Cagando ganha dinheiro. Eu já vi uma mulher que estava se mijando na fila do banheiro. Era duas filas. Uma de homem, uma de mulher. E ela se mijando doida para mijar. E o cara doido para mijar. Tudo tomando cerveja. Aí ela, mas rapaz, essa mulher está demorando demais. É o cara do outro. Mas esse cara está demorando demais. Fizeram amizade. Quando saíram, todos os dois mijados. Um mijou lá, outro mijou cá. Ah, graças a Deus, uma mulher mijada é outra coisa. Ah, um homem mijado é outra coisa. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Ah, tudo bem? Ela era pronto. 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 A sorte. Está entendendo? A sorte é que dá o tom. Olha o tom. Olha o mistério. Isso é na religião em tudo. Isso é na religião, é em tudo. Porque tem pastor que é pastor, serve de Deus e morre de fome. E tem pastor que é, serve de Deus e anda de jato. Deus seria por um e não seria por outro? Deus ia abençoar o que anda de jato? E aquele que passa fome? A sorte é que dá o tom. Segura o tom. Amarra o tom. Segura a sorte. Sorte, 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 sorte. Segura a sorte. Amarra a sorte. Segura a sorte. Sorte, 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 sorte. O tom das coisas da vida, independente de religião, independente de religião, é a sorte. Agora, claro que a sorte precisa de ingredientes. Lembre-se que a sorte é como se fosse uma sopa. Um pouquinho de competência, um pouquinho de esforço, um pouquinho disso e a sorte. Dá uma sopa tão gostosa, até de pedra dá. Então, a maioria precisa de sorte. Cada pessoa tem sua sorte. Agora, como eu falei para você, a sorte pode ser turbinada. A sorte pode ser alterada. E a sorte, ela te conduz à vitória. Deus não dá má sorte a ninguém. Agora, as maldições prendem a sorte. Elas amarram você e não deixam você ser nada na vida. Eu não entendi essa do canal de Iris. Iris deve estar falando com outra pessoa, né? Então, quando vocês falarem, falam comigo também. Precisa de sorte. Deus é amor. É. Precisamos de sorte. Deus é amor. Deus é amor. Me diga uma coisa. Como eu lhe falei. Tem pastores que andam de jato. E tem pastores que andam a pé passando fome. Tem a sorte no meio. Porque se for Deus, então Deus está por um e não está por outro. Então, a sorte é comum. A Bíblia diz que a sorte é jogada no regaço. Ou seja, a sorte está aí disponível a todos. Agora, pega quem quer. A sorte está jogada no regaço. Aí, se a crentinha ficar só orando, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus, não pega. Você tem que pegar a sua sorte. É como a dança das cadeiras. Né? A dança das cadeiras. Como eu ganho essa sorte? Você não ganha. Você já tem ela. É só turbinar. É. Nazira! Oi, que benção. Nazira, você é uma mulher sortuda e abençoada. É. Eu conheço a história de Nazira. Nazira é uma mulher do coração muito bom. Gosto de ouvir ela. Ela liga para mim. Ela conta essa história dela. Ela é bem casada. O marido ama ela. Ela ama o marido. Saiu aqui do Brasil. Deu boa sorte lá na Alemanha. Mora lá na Alemanha. Tem dois filhos lindos. Uma filha linda, maravilhosa, que vai ter ótima sorte. Essa semana eu irei muito por ela. Nazira é calma, tranquila. E o alemão é doido por ela. É. É. Tem um coração muito bom. Então, é um exemplo de boa sorte aí. Né? É. Todos os pastores têm que ter sorte. Todo mundo tem que ter sorte, né? Todo mundo. É pastor, é caçador. É tudo. Você com sorte, meu amigo, você rebola. Tipo, assim, você tem que correr atrás de realizar a sua sorte. É, você tem que legalizar. Lembre-se. Lembre-se. Quem pegou, pegou. Que Jacó não lutou com demônios. Talvez você esteja lutando com pessoas erradas. Talvez você precise lutar com um anjo. Pastor, já estou lutando com demônio demais. Pastor, toma demônio. Toma demônio para cima. Sim, se for para lutar, nós lutamos, velho. Mete bala nos demônios. É, meu irmão. Viz, Maria? É. Agora, agora, assim, se... Às vezes, nós estamos lutando errado, meu irmão. É. E essa voz, hein? Até para ser bandido tem que ter sorte. Tem bandido que pegou a arma e leva um tiro na cabeça. Tem bandido que entra na cadeia trinta vezes, leva bala para tudo que tem canto e não pega uma. Por isso que a sorte, ela não obedece à religião. Mas ela também pode ser atingida pela religião. um benzimento pode te abençoar. Tá? Eu gosto de muitos pastores e eu quero aprender com eles. Todos os pastores de todas as igrejas, eu quero aprender com esses pastores. Né? Mas teve um que teve uma sorte muito grande. E eu fiquei, meu Deus, eu gosto tanto desse pastor. Esse pastor, eu gosto. É. Eu gosto demais desse pastor. Né? Aí eu disse, eu vou atrás para ver qual o princípio da sorte desse pastor. Aí a pessoa diz, não, é Jesus. Claro que é Jesus, que ele é um homem de Deus, né? Hum. Mas nada melhor do que a gente ouvar, né? Sabe ouvar, sabe? Ouvar é jogar ovo. É não, é ouvir, né? Eu vou aprender com esse pastor. Aí ele tem umas programações muito boas. Eu fico ouvindo ele, ele tira o chapéu, bota o chapéu. Obrigado, meu amor. Eu ouvindo, né? É, aí eu digo, eu vou ouvir esse pastor que nós ouvindo, nós ovando, é que aprende nós ovando, né? Eu vou ouvir, que é assim, ele é uma pessoa de muita sorte, que nem tubarão come ele, nem leão come ele, nem facão. Os caras tentam cortar o pescoço dele, não conseguem. É, ele é amigo do gatinho, sim ou não. É, o cara passou um facão, rabo de galo, meio metro de facão no pescoço dele, não cortou. Eita! Ele é um homem de Deus? É claro que é um homem de Deus. Quem trouxe ele para Paraíba foi eu. Foi eu e o bispo Fábio. Eu e o bispo Fábio. Oxe, como é que o tubarão não come um gordinho? Tão gostoso, hein? O tubarão, hum, 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 irmão? Sim, é Deus, mas o tubarão comeu dez pastores, então os outros pastores não eram de Deus, não? Ah, é mesmo. Bem, se tinha dez pastores no carro, e o tubarão come dez e deixa um, Deus só protegeu um, foi? Oxi! Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Será que é a mulher? Porque a mulher dele é fantástica. Hum, Carolina Online, Girlene, é Girlene feitosa? É, eu amo meu Deus. Você ama mesmo Nazira. Nazira é uma pessoa tão simples, tão gostosa de conversar. Tem aquela mulher gostosa de conversar? É, sem vaidade, sem prepotência, maravilha. E então, fiquei aqui, se você oferecer um gordinho para o tubarão, tubarão, obrigado ao homem do campo que fez esse gordinho suculento, obrigado o cara tinha mais de 160 quilos, obrigado a esse gordinho nadando com uma pancinha tão gorda e gostosa. Eu vou comer, não, eu vou comer esse maguinho e eu vou comer o gordinho. Que conversa? Que tubarão doido da molesta é esse? Hein? Eu fiquei pensando, será que a filha, será que é a mulher, que a mulher dele é fantástica, é uma servidora, é uma sacerdotisa, ela é. Mais um moído, não quero saber de moído, quero saber da benção. Então, eu fui lá, fui cá, eu vou assistir o cara, eu vou botar aqui na programação do cara, programação, comecei a escutar. Pedro Manso, gosta muito dele, Pedro Manso, um grande artista, graças a Deus. Ai, ai, aí um dia eu estava ouvindo a história de uma cigana, minha mãe não tinha dinheiro para criar nós, nem comida, porque eu comia demais. Então, minha mãe me mandou para uma cigana criar, fala mais, fala mais, como é o zói. Ai, a cigana levou eu e benzeu eu e disse para eu que eu ia ter muito dinheiro e ia ajudar muita gente e que não ia precisar das ajudas de ninguém. Nome do pai, nome do filho, nome do pai, nome do filho, nome do pai, nome do filho. Ai, ele falou, quando Deus quer, Deus usa até cigana. Deus usa todo mundo, rapaz. Ah, 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 lá, 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 oh, oh, além da unção do senhor não, ele tinha outra unção, né? É. Olha, aí o cara pega o facão, porque pastor que trabalha com libertação, tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Quem quiser trabalhar com libertação tem que ter nessa, está sempre nessa duviedade. Tem gente que ama você mais do que o pai e a mãe e tem gente que odeia, é os espíritos, né? Aí vai o cara, pega um facão bem amolado, eu vou cortar o pescoço desse cara agora, mas pensa no cara corajoso, era para ter levado umas porradas boas, em nome de Jesus, tome, tome, em nome de Jesus, tome! Eu não sei por que ele não deram umas porradas, eu acho que deram lá atrás, deram, aí subiu ao palco com o facãozão, meu amigo, e passou na goela do cara, velho, meu Deus do céu, que sorte, cortou a camisa Pierre Cardin, cortou a gola, mas não cortou o pescoço, mesmo na veia horta, não deu para matar, não deu? Deu para matar, viu isso, velho? Deu para matar. É porque pastor que lá trabalha com libertação, desde a época da Deus e Amor, das igrejas, que trabalhava com libertação, é assim, não é? Então, eu disse, tem uma cigana no meio, um benzimento, em nome do pai, em nome do filho, em nome do pai, em nome do filho, eu acredito que os ciganos, tem cigano do bem, tem cigano do mal, não é? Tem, tem cigano do bem, como tem crente, tem crente do bem, tem crente do mal, é. Ah, quer dizer que a cigana benzeu ele, e o que a cigana disse aconteceu? Ah, pegou ou não pegou? Então, alguém turbinou a sorte dele, e não turbinou dos irmãos, porque os irmãos continuam na mesma, e ele subiu, subiu em todos os sentidos, então existe isso, tá? Existe isso. A sorte pode ser turbinada, que Deus te dê boa sorte, Deus te ilumine, você com boa sorte, falando o bem de uma pessoa, você será muito amado, agora se não tiver sorte, boa sorte para todos nós, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, eu estou aberto a boa sorte de Deus, Deus abençoe o meu anjo, e o teu anjo também, Deus abençoe o meu anjo, e o teu anjo também, Deus abençoe o meu anjo, e o teu anjo também, amém. Então, assim, você deve olhar para as pessoas, não para criticar as pessoas, mas para aprender alguma coisa com elas, tem alguns abestalhados na internet, que ficam procurando um peido, um pum, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, para falar merda, porque ele não tem a mesma luz, então, a única solução dele, é tentar apagar a luz dos outros, entendeu? Mas se você olhar para todo pastor grande, seja da Assembleia de Deus, seja da Batista, seja Universal, Mundial, Igreja Internacional, eles têm um treco-treco para nos ensinar, que eles chegaram onde eles chegaram, não é à toa, alguma coisa botou eles lá, entendeu? Então, todos têm seus defeitos, agora, querer que os outros não sejam defeitos, é ser muito filho do baralho, não é? É o crente querer, todo mundo não tem o defeito, eu fico olhando aqueles canais, eu pulo esses canais, os caras, a gente tinha que ir lá, rolando, e fica contente, a igreja está falindo, ai, que eu estou contente, isso é o diabo, rapaz, é o diabo, se ele tem as frustrações dele, pessoal, ficar contente, porque uma igreja está falindo, ou ele acha que está, porque às vezes, toda a igreja tem momentos difíceis, também, a igreja passa momentos difíceis, mas achar bom a desgraça alheia, é um desgraçado, quem acha bom a desgraça alheia, só pode ser um desgraçado, não tem luz, não faz o que o outro faz, e fica criticando quem faz, agora, defeito e falha, todo mundo tem, eu não quero saber não, eu quero saber das qualidades, e todos têm uma qualidade muito boa, que pode ser imitada, e pode ser ordenada, procura a sua luz, e você vai acender, o seu pavio interior, e vai brilhar, não tente apagar a luz dos outros, não, que acaba apagando a sua, aquelas pessoas que vivem, tentando apagar a luz dos outros, não tem luz própria, são os desgraçados mesmo, desgraçados, ou seja, eles não tem graça, aí o cara vai dizer, não, é o seguinte, eu falo mal de fulano, eu falo mal de cicrano, eu mostro os potes de cicrano, grande merda que tu está fazendo, está ganhando uma saia para isso, é? Grande bosta, não tem luz nenhuma, é uma porcaria no mundo, fica querendo apagar a luz dos outros, velho? Bem, aí cada um fica na sua, todos têm seus defeitos, mas você puxa, e tem cuidado também, para depois não se envolver com problemas, e ter a sua própria luz, e aí você não deixa ninguém apagar a sua luz, não deixa ninguém roubar, que vai aparecer pessoas para roubar a sua luz, e a luz é a sorte, há uma luz dentro de você, essa luz é a sorte, o demônio está querendo sempre apagar, sempre apagar, às vezes tem uma mulher bem casada na família, e as outras ficam dizendo que ela é ruim, que ela é safada, por que ela é ruim? Por que ela é safada? Porque ela é bem casada e você não é? Entendeu? É a sorte que Deus dá, não é ser matreira, não é ser espetona, tanta gente espeta, tudo lascado, é ter sorte, quando eu vejo uma pessoa bem casada, na minha frente, como Nazira, como Dona Neuza, como Emena Gilda, que foi muito bem casada, eu fico contente na vida, e elas deram sorte, deram sorte, ruim é aquelas que não deu, estou pensando na guerra que está passando aqui perto, ele está com Deus, amém, amém, maridão está trabalhando, manda ele para casa, viu? Maridão é alemão, a guerra está rodando aí perto, Deus abençoe Nazira, Nazira é uma pessoa ótima, você conversando com Nazira, é a pessoa mais simples do mundo, mais simples do mundo, Nazira, o que tu fizesse, para conquistar o alemão, qual foi a simpatia, qual foi o chá que tu fizesse, com que pano coasse? ela apenas teve sorte de Deus, sorte de Deus, então busque a sorte financeira, a sorte espiritual, a sorte física, que Deus nos dê boa sorte, boa sorte, aí junta com um pouco de inteligência que a gente tem, com um pouco de trabalho, aí vai dar uma sopa, um pirão de sopa muito bom, então a campanha para a sorte, começa agora segunda-feira, essa parte agora é introdutória, é para que você saiba que existe a sorte, quando for segunda, eu vou mostrar os textos da Bíblia, que mostra a sorte, alguns crentes dizem, eu não tenho sorte, eu tenho Jesus, ô bicho gostoso, ô coitado, eu não tenho sorte, eu tenho Jesus, ô prepotência da molesta, bicho não tem sorte, não, eu tenho Jesus, Jesus é por mim, eu sou Jesus, eu sou a ave Maria, é mesmo, é, tem sorte sim, que Deus nos dê boa sorte, e nos ilumine, e dê a todos, Deus não quer mal para ninguém, pensa que não cabe aqui no que é mal para ninguém, é Deus, eis os pensamentos que eu tenho, a seu respeito, é um pensamento bom, para dar a você boa sorte, para você conseguir aquilo que você quer, o que você quer? quero isso, então Deus te dá sorte, tá, tem manobra para a gente, tem manobra sim, várias manobras, eu já usei várias delas, várias delas, várias, 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 né, às vezes um filho pode mudar a sua sorte, um marido pode mudar a sua sorte, às vezes, um voto, um pacto, pode mudar a sua sorte, um sacerdote, uma sacerdotisa, pode mudar a sua sorte, né, às vezes não muda assim, e às vezes muda, aí se mudar, aí você vai adiante, né, em nome de Jesus, Deus abençoe a tua sorte, quero convidar você, a partir das três horas da tarde, amanhã, estarei por aqui falando sobre tudo, geralmente eu passo uma hora falando sobre tudo, e depois eu falo sobre a sorte, tá, para não ficar só uma coisa só, tá bom? essa é a primeira parte, viu, tá bom?